Oi pessoal, bem-vindos ao canal de novo. Hoje a gente vai falar sobre como estimular a independência e autonomia dos meninos. Bom, eu acho que o maior inimigo da independência e da autonomia dos nossos filhos, tirando a parte neurológica que a gente não tem muito controle, é a nossa pressa. E eu falo de cadeira aqui. Muitas vezes eu acabo fazendo muitas coisas pelo Téo que ele poderia perfeitamente fazer sozinho porque eu estou com pressa, eu não estou podendo esperar, eu não estou com paciência para esperar. Fato, né gente? Vamos ser honestos, a gente faz isso mesmo. Tendo dito isto, como que a gente começa a incentivar a criança para que ela seja mais autônoma nas tarefas que ela faz no dia a dia? A gente começa com a ajuda física mesmo. Então, por exemplo, você quer ensinar o seu filho a tirar a camiseta sozinho? Você pega as mãozinhas dele, bota na posição certinha para que ele puxe a camiseta, vai puxando com ele até que ele consiga e aí você faz aquela festa, você dá os incentivos para ele, para reforçar a conquista que ele teve naquele momento. Isso serve para tudo, desde escovar os dentes até tomar banho, você vai pegar a mãozinha dele, vai pegar a bucha, colocar em uma mãozinha, vai colocar o sabonete na outra mãozinha, pegar as duas mãozinhas e fazer, olha, vamos passar o sabonete na bucha para você poder esfregar, agora vamos lavar a barriga e você vai com a sua mão e segura a mão dele para que ele possa lavar a barriga, vamos lavar a perna por parte do corpo. A ideia é que, à medida em que você for percebendo que a criança está fazendo um esforço mesmo, você vai soltando a sua mão, você vai segurando cada vez mais de leve. Quando você perceber que a criança já está mesmo segurando e fazendo movimento, aí você pode tirar a sua mão e a partir daí o ideal é que você só dê a ajuda apontando. Então, por exemplo, se ele não sabe o que que ele vai lavar depois que ele lavou a barriga, você pode apontar, agora você vai lavar a perna, ou se ele esqueceu que ele tem que pegar o sabonete para passar na bucha, você pode apontar, olha ali o sabonete, pega ali o sabonete, passa na bucha, você vai dando ajuda apontando. Dar ajuda apontando, o ideal é que você passe só para ajuda verbal e assim sucessivamente até que ele vá ficando independente nas tarefas. Tendo dito isto também, o que que pode ajudar nessas tarefas do dia a dia? Os recursos visuais. Então, por exemplo, tem muita criança que na hora do banho, se tiver uma gravura no banheiro, né, que você faz naquele plástico que é impermeabiliza e tudo, tem algumas lojinhas online que você já consegue comprar isso. Mostrando a ordem das coisas que ele tem que fazer, pode ficar mais fácil para ele. E aí, dependendo, você pode simplesmente ir apontando para a figura e ele vai entendendo qual a sequência que ele tem que cumprir. Aqui em casa, por incrível que pareça, não deu muito certo isso. O Theo se embananou um pouquinho com a coisa do recurso visual. Quando eu apontava para o recurso visual, ele achava que eu queria que ele apontasse ou ele achava que eu queria que ele apontasse aquela parte do corpo dele que estava no recurso visual. Ele se embananou muito. Então, aqui só com as direções verbais tem funcionado na hora do banho dele, tá? Eu falo, lava a barriga, olha, vai precisar passar mais sabão na bucha e ele vai passando tudo. E assim tem sido. Existem recursos visuais para tudo, desde o banho, mesmo etapa por etapa, até escovar os dentes, até limpar o bumbum, ou fazer o xixi, baixar a calça, subir a calça, dar a descarga, tudo, gente. Eu conheço algumas crianças autistas que na casa tem recurso visual para todo lado. É porque realmente aqui vivemos uma exceção. O Theo não se deu muito bem com esse tipo de recurso, mas para a maior parte das crianças autistas costuma ajudar muito, ok? De novo, só recapitulando. A gente ajuda primeiro com a nossa mão, na mão deles, mostrando como faz. Depois, aos poucos, a gente vai tirando a mão, a gente vai dando instrução apontando, depois a gente passa só para a instrução verbal, até que não precise mais da nossa instrução ou a gente possa passar totalmente para aquele recurso visual etapa por etapa, ok? É importante a gente fazer isso porque a gente não vai estar aqui para sempre. E uma coisa é você ajudar a dar banho numa criança de 8 anos de idade. Outra coisa é no adolescente de 15, 16 anos de idade. idade. Então as coisas tendem a ficar mais difíceis com o tempo à medida que eles crescem. E isso independe do nível de autismo deles, né? Quanta autonomia a gente puder garantir para eles, melhor vai ser para eles no futuro. Eu espero que tenha ajudado vocês, as dicas. Se tiver dúvidas, me escreve. Escreve aí nos comentários quais outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!